Foi aprovado hoje o Plano Nacional de Fertilizantes. A meta é reduzir a dependência externa do produto, já que o Brasil importa quase 90% da quantidade utilizada na produção agrícola nacional. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil importa mais de 87% dos fertilizantes usados na agricultura. O custo chega a 25 bilhões de dólares por ano. Dinheiro que sai daqui para gerar divisas e empregos em outros países. A dependência externa também leva a um risco maior de desabastecimento e a inadequação dos insumos importados ao solo e clima brasileiros. Para fazer a indústria brasileira ganhar protagonismo no assunto, foi aprovado o Plano Nacional de Fertilizantes. A meta do Plano Nacional de Fertilizantes é nós diminuirmos essa dependência e nós podermos ter uma segurança alimentar melhor no país, diminuindo essa dependência externa. O plano tem cinco diretrizes, 27 metas e 168 ações de curto, médio e longo prazos. O objetivo é chegar a 2050 com uma produção nacional capaz de atender entre 45% e 50% da demanda interna. Entre as ações está a reativação, conclusão e ampliação de fábricas de fertilizantes, principalmente as de nitrogenados e fosfatados. O plano também sugere a criação de um programa especial de fomento, estímulos à captação de investimentos estrangeiros e linhas de financiamento para a cadeia produtiva. Outra iniciativa é a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, que deve funcionar a partir de 2025 no Rio de Janeiro. O Plano Nacional de Fertilizantes propõe também um amplo mapeamento geológico para verificar o potencial de fosfato e potássio no Brasil. Para isso, serão realizadas pesquisas regionais em até 60 áreas nas próximas décadas, sobretudo nos estados de Goiás, Tocantins, Bahia e Mato Grosso. A retomada do regime especial da indústria química é outra ação no pacote de apoio à produção nacional. São 500 milhões de reais neste ano e 1 bilhão de reais em 2024. O presidente Lula lançou o REIC, regime especial da indústria química, para dar mais competitividade ao setor petroquímico, químico, reduzindo a carga tributária.